Neste vídeo, você vai aprender a fazer uma ressuscitação cardiopulmonar em um adulto que sofreu parada cardíaca. Chame ajuda se a vítima estiver consciente e você estiver sozinho. Deite a vítima de costas. Verifique a respiração, colocando uma mão na testa e os dedos no queixo da vítima. Incline cuidadosamente a cabeça da vítima para trás e levante seu queixo para abrir as vias aéreas. Se você não observar nenhum movimento respiratório, não ouvir nada e não sentir ar nas suas bochechas, a vítima não está respirando. Chame o serviço de emergência e vá buscar um desfibrilador, caso exista algum por perto. Se outras pessoas estiverem presentes, peça para que elas busquem o desfibrilador. Na ausência ou na espera por um desfibrilador, comece a ressuscitação cardiopulmonar. Para isso, coloque a palma de uma de suas mãos no meio do peito nu da vítima. Coloque a outra mão sobre a primeira, entrelaçando os dedos. Posicione-se acima do peito da vítima, com os braços bem retos. Comprima 30 vezes o tórax com uma profundidade de aproximadamente 5 a 6 centímetros. Mantenha o ritmo de 2 compressões por segundo. Alterne séries de 30 compressões torácicas com 2 ventilações ou respiração boca a boca, se você souber como fazê-las. Caso contrário, faça somente as compressões torácicas. Caso você conheça a técnica da respiração boca a boca, não se esqueça de inclinar a cabeça da vítima para trás e de conferir se seu tórax se expande. Continue a ressuscitação sem parar até que a vítima comece a respirar normalmente, o serviço de emergência chegue ou o desfibrilador esteja pronto para uso. Nos primeiros minutos após uma parada cardíaca, a vítima pode respirar de forma fraca ou com suspiros irregulares e altos. É o que se chama respiração ofegante. Não confunda esse tipo de respiração com uma respiração normal. Respiração normal